Dessa descoberta, que eu era uma chocólatra, veio um médico lá de Loma Linda, é uma pessoa incrível, o doutor Youngberg. Ele é nutrólogo também, é médico e é nutrólogo. As pessoas vão para o consultório dele com todas as enfermidades possíveis. Em vez dele prescrever remédio, ele prescreve comida. Ele passou uma semana fazendo esse congresso lá em Las Vegas. Eu fiquei apaixonada, fiquei encantada, realmente. E ali ele ia explicando, ele tem um programa na televisão com uma nutricionista. Então a nutricionista vai fazendo as comidas, chama Naturalmente Gourmet. E ela vai fazendo as comidas, ensinando, e ele vai descrevendo cada nutriente do que ela está usando. E o que isso vai fazer no seu corpo. É fantástico. Bom, um dos dias do congresso, ele falou sobre a lentilha. Eu nunca tinha ouvido falar isso, já fiz pesquisa e já perguntei para ele. Escuta, eu já descobri um monte de coisa sobre a lentilha, mas não ouvi em nenhum lugar eles falando sobre o que você fala. Tinha uma senhora no auditório, ela devia ter uns 300 quilos. Ela estava em uma cadeira de rodas elétricas, já não conseguia andar mais. E na hora das perguntas, ela falou, doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu como doce o tempo inteiro. E se eu parar de comer doce, eu sinto que a minha cabeça vai explodir. Eu não consigo parar de comer doce, eu estou morrendo, mas eu não consigo. O que eu faço? Ele falou, eu quero que a senhora coma lentilha todos os dias, por 30 dias. Daí ele foi explicar por quê. Ele explicou que a lentilha, além de ser riquíssima em proteína, em fibras, em vitamina B6, que para aqueles que trabalham na saúde e sabem quão importante é a B6, ajuda com a depressão, a B6. A lentilha é o alimento mais rico em lítio. Não sei se vocês já ouviram falar do lítio. Não é o lítio de bateria, não. É o lítio, um sal mineral que tem no nosso cérebro, que estabiliza o nosso humor. Todos os remédios psicotrópicos têm o lítio, mas é o lítio sintético, que um dos efeitos colaterais é engordar. A lentilha não engorda, não tem efeitos colaterais. Ele falou para ela, eu quero que a senhora coma, pelo menos em uma refeição, a lentilha, por 30 dias. E daí a senhora me dá um alô, a gente vai conversar e ver como está a sua situação. Na hora, acendeu a minha luzinha. Falei, vou falar com ele. Aí eu contei para ele a minha situação com o chocolate. Ele falou, a mesma recomendação. Aliás, ele falou, eu recomendo a lentilha, eu uso a lentilha para curar meus pacientes de depressão, ansiedade. E uso até para pacientes que são bipolares, que têm esquizofrenia. Uso para todos os vícios. Todos. Pessoa quer parar de fumar? Lentilha. Quer parar de beber? Lentilha. Quer parar de comer chocolate? Lentilha. Falei, uau, porque a lentilha não vai só te satisfazer fisicamente, mas ela te satisfaz emocionalmente, por causa do lítio. Aí eu falei, então tá, vou fazer isso por 30 dias. Olha, eu só não aprendi a fazer bolo doce de lentilha, mas o resto eu aprendi. Eu fiz salada de lentilha, sopa de lentilha de tudo quanto é jeito. Aquele arroz árabe, que é lentilha com arroz, uma delícia. Patê de lentilha, assado de lentilha. Inventei milhares de coisas. Todo dia eu estava comendo lentilha. Quando chegou a segunda semana, eu já comecei a perceber que eu já não estava com aquele desejo de comer o chocolate. Não tinha aquele chanho mais. Terceira semana, foi indo embora. Chocolate, eu como de vez em quando. Mas não tem aquele poder que tinha sobre mim. Graças a Deus. Então, olha, é incrível. Usem a lentilha, tem várias cores da lentilha. Aqui em Porto Velho eu vi mais a verde. Mas não importa a cor, todas elas têm o lítio. Você já tinha ouvido falar isso? Do lítio na lentilha? Beijo. Beijo.